O que é que eu compro minhas coisas aqui agora? É a loja ali, não com o dummyzinho. Um botão pra loja, sempre teve um botão pra loja. Vamos chutar, o que que aí me queda aqui? Não, você nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. É, essa é a loja. Não, essa não. Não? Não. Você vai ver na hora, não fica a loja. Não vai adivinhar, não. Não, dá como ele deu adivinhar. Tô mesmo, mas eu não acho que você vai conseguir, porque tipo... É especificamente pra mim que tá acontecendo. Não. É, essa daqui. Não. 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 Não, não. 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 Deus. Não. Não. É essa daqui? Não É uma das novas É Hum Quase acabando aqui já E você construiu alguma nova? É esse pacote de Sonic ali? Não Ainda não consigo aceitar que ela não tá falando de Yamuna Não tô, quer dizer, é Mas não é essa Ah, era de Among Us Não, essa não Você não sei o que é essa daqui Não é não Olha o que eu vou fazer Não Olha, olha pro meu É uma vez mais tarde, mas pelo amor de Deus Meu Deus Vamos jogar Essa aqui Essa é minha animação Não O que? Tá bugado essa animação Eu tenho certeza disso Por que que eu tô animando assim? O que é isso? Essa animação é do impostor cinza Que eu não sei porque tá assim Mas tá assim Bela chapéu, Yumi Bela chapéu, Yumi É um guarda-chuva Gostou? Nome a vaca Eu não sei porque tá assim Ai, cara Eu juro que não sei porque tá assim Eu vi isso, cara, não Eu vou te ir quando eu vi Ai, cara Eu vou te ir quando eu vi Meu Deus do céu Eu errei Eu errei 4 Acredita Eu não jogo Mas é que nem é como eu usava Eu costumava jogar Yammer Eu sei Você ainda é digno E eu demora a chuva Oi É um escudo Ai, cara Eu não sei Eu não sei Tão agulhado com seus 400 robux, hein? Tô, tô Vê pra você essa animação Você tá assim, cara É de LowenGrey o nome Ali, de LowenGrey Tem uma caixa por algum Eu não sei O meu Capuche tá ali em cima Por algum motivo O pelinho da camisa Tá ali em cima Eu não sei porque É de LowenGrey Tá, vamo lá Agora vai Eu quero jogar Come along with me Porque eu vi que muda coisa Entendeu? Come along with me É, essa ai não And the bear flies and bees Tem alguma animação? Ele não comprou animação Entendeu? The Phoebe Guy The Phoebe Guy Será que aqui tem um model que fica, tipo, um segundo? Eu acho que tem. É porque aquele negócio era um bug, era pra aquele model ficar muito mais tempo. Ficou aquela parte que tinha um boyfriend de ele olhando pra tela? Aquilo era um bug. Adoro que eu não tenho que comprar animação pra fazer esse tipo de coisa. Sim. Não, eles aceitaram o bug, vamo. Eles aceitaram o bug, é isso. Até onde eu sei era pra ser assim. Então. Nanã, tananã, tananã. Tananã. Ele é um bugado ali atrás com o chapéu de saia. É o escudo. Tchau, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Follow-tchau! Tá, vamos ver se vai mudar pra... Não é possível, cara. Como é que vai? Mudou. É, essa é a animação de 3 segundos. A animação lendária que aparece durante um turno. Eu tô com a mesma animação de frente, tá? Eu tô com o Roblox. Ou então... Ah... Ah, é ferro na gás aqui, hein? Ah, mas esse aqui é o IP ainda. É o IP ainda? Uhum. Tadinho do cara que teve que trabalhar naquela animação, tipo... Duas semanas do Roblox pra ficar assim. Ah, apareceu por 3 segundos. Tá que eu tô gravando com ele, ai ai. Ah, 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 ah. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Um resumo meu chapéu, meu escudo. Um escudo na prova de bala, ai, omibus. Sim, olha o meu chifre ali. Olha o meu chifre ali. Olha o meu ícone, inclusive. Eu vi o ícone do papai. Girando. Por que eu não dei o ícone? Porque você botou o seu ícone aí e bugou. Você foi banido, lembra? Ah, lembro. Material impóprio. É pogue. É difícil. Ahn... Essa daqui... Assim que foi. Essa aqui é a mais bingada. Meu Deus do céu. É padrão. Ah, então por quê? Não sei. Vou assumir que eu tô bugado. Ajuda-me. Ajuda? Ajuda-me. Ué. Ué. Ah, agora eu tenho roupa pra eu ver nisso. Eu não sei o maior medo. É... Polvo, não vem as maçãs. Veia as maçãs. Isso não é maçãs. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba, não é maçã. Se eu te governou a remota, isso é minha vida. Eu vou morrer. Olha os pontos. É isso, você justa. É pra ele vir pôr maçã. Você é o anjo, Kira, pra você vir, maçã? Hum, maçãs, que legal E uma explosion em 3, 2, 1 Oh, Nho BOOM Eu explodi lá Tô botando uma bomba na minha maçã, hein? Talvez Quando eu coloquei uma poção, reclamaram? Quando eu coloquei uma bomba, reclamaram? Você não tá dando site straight com nada? Ué! Que tal eu não botar nada? Ai, 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 ai Você tá perdendo muita diversão, né, no meu chat? Eu tô Eu tô existindo aqui Eu vou botar no Sinfo também, o Sinfo que é mais que isso. Eu sofrendo muito com 121 mil pontos. E eu com 2 mil. Acho que o que ele acha que o meu Ikini representa bem o que eu tô sentindo. Matinho de novo. Caramba, vou diminuir. Maracalela eu vou conseguir 3 mil. Eu não vou apertar. É difícil, eu tenho reflexos, meu storybook é muito bom. Sem justa, cara, o best é porque eu terminou essa parte e não vi a nota pra mim de normal. Cara, essa música me lembra muito Camellia pro contigo. Essa nota é grande, né? É bem vibe do Camellia. Quer ver? É bem vibe do Camellia mesmo. Sim. Low Charter, olha o mundo. Low Charter, olha o mundo. Low Charter. Low Charter. Low Charter. 4 mil pontos, hein? Quase 4 mil, hein? Tem que bater 4 mil pontos. Quase 8 mil é a corte. Quase 8 mil é a corte. Não, você tem que bater 4 mil pontos pra quebrar o seu record. Ah, não. G1, 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 g2, g1, 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 g2, g1, 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 g2, g1, 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 g O que é isso aqui, pô? Eu errei uma, só pra... Zero Complicado, cara Complicado, Ilma. Complicado Deixa eu ver aqui Re-ride, eu queria re-ride, mas é... I'm gonna take you for a ride Que isso, ficou do mal Olha meu chapéu aqui Iiii Créu do chapéu Obrigado, seis minutos de música, Alex Créu, 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 Créu Créu Nossa, ingrasada do Senpai Tá... Ficou da próxima Ainda não sei se eu vou assistir, eu vou assistir Eu não sei se vocês conseguem ser... Mas eu vou... ... Como é que é o seu nome? Rig O Rig é isso Não dá muito pra ver saber quem é se não for pela voz Eu acho que não dá, mas é porque eu não me lembro Só pela pose eu não consigo Atenção 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 Cadei tudo, não tudo nem, velho. Pernas abertas! Não adivinha quem sim Bom, jerks É Ixi, eu não ri não Não ri não que eu tenho medo Virou crime, ri É isso, é isso, é isso Sim Paraí, vira, ri Yumi é oficialmente o Darwin indicador É, acho que o problema é que quando você ri de um cadernet caindo não é muito legal E aí, ele sabe, né Engraçado quando foi eu que empurrei Você está sumindo seus crimes Paguei, eu tomei esse chance Logou no bloco, sim Pagou A transição A transição é só muda de pose Oh, mas é muita pose uma música só Muita pose, é Oh my god, Sonic had seen Miku High Sim Sabe o que ele fala? Não, é não é o que ele fala Não ri não, eu tenho medo Bate no pezinho Ai, Felipe The thing you never die, you can't run it, you can't hide Ah, meu Deus do céu A doce, meu Deus do infernal O que é isso? Vem, irmão! 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 Vem, irmão!